Vem aí, terceiro Epa, encontro de profetas e adoradores, em junho, dia 26, domingo, a partir das 9 horas da manhã, um grande encontro de poder e muita unção, cantores, Matos Nascimento Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo sabe, eu quero ver Jamila Mohamed Pode interno se levantar, somente ativo ou adorar Cicero Mendes Entra no fogo, irmão, sinta esse fogo, irmão, deixa esse fogo arder no teu coração Ministério de Louvor e Morar O que você quer? Comecei a te deixar Se você quer comer seus olhos, é claro, isso eu te quero Sem eu te quero Quero ouvir o favor Sem eu te quero Leonid Moreira Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias E receba um som de eles Preletores Pastor Edivano Lima Pastor Dejar de César Eu quero ver você cantar, é do lado de cá Quem vai cantar do lado de cá hoje? Vai cantar do lado de cá hoje? Porque é você cantando do lado de cá que Deus vai se alegrar Ele não vai só abrir o mar não Ele vai dizer, vai, atravessa, tem muito mais pra você lá do outro lado Pastor Eduardo Oliveira E monta os outros Local QNP30 Bloco B Loja 17 Setor Pessu Via P3 Em frente a Ilha do Açaí Não perca Deus tem a bênção pra você 2 2 3 1 2 2 3 2 2